Sentou no banco dos réus Walter Alexandre Moreira, que foi condenado a um mano de prisão, pena que foi convertida em medidas restritivas, como por exemplo, prestação de serviços comunitários. Ele era acusado de tentar matar Alessandro do Nascimento e atropelar a ex-companheira dele, porque ele estava inconformado com o fim do relacionamento. O fato aconteceu na cidade de Lagoa Formosa, município que fica a 234 quilômetros de Uberlândia. O julgamento ocorreu no Fórum Olímpio Borges, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Consta nos autos que os crimes aconteceram no dia 8 de maio de 2021, na Rua Chico do Beijo, no centro da cidade. Segundo o Ministério Público, no dia do fato, a Polícia Militar APM foi chamada pela vítima, que relatou que estava na frente da casa da companheira no momento em que o acusado, ex-da-mulher, que estava dirigindo um carro Corsa Cinza, com sintomas de embriaguez, e inconformado com o término do relacionamento, atingiu a motocicleta dele, que estava estacionada e causando diversos danos no veículo. A vítima saiu correndo do local com receio de ser atropelada. O autor, ainda não satisfeito, retornou pela rua e acelerou o carro na direção da ex-companheira. Mas ela não foi atingida. Ao correr, a mulher caiu e se machucou e apresentou algumas escoriações pelo corpo. Após algumas horas de julgamento, Walter Alexandre Moreira foi condenado ao mano de prisão. A pena foi convertida em medidas restritivas, como, por exemplo, a prestação de serviços comunitários.